MÚSICA E vamos que vamos galerinha, Roosevelt Potter aqui na área no jogo Monster Hunter World É, galerinha no jogo Monster Hunter World Trazendo pra vocês mais uma bela build É isso aí, mais uma bela build de arco Build de arco, elemento gelo Vambora hein galerinha Mais uma build aí de arco Essa com elemento gelo galerinha É, então vamos tá falando da build Logo seguindo encarando o bichinho aí Né, o monstrinho pra ver se a build é boa mesmo hein Lembrando antes disso Não esqueça daquela chinelada no joinha galerinha Quem puder compartilhar aí meu canal Chamar os amiguinhos para se inscreverem Para virem né Aí conhecer o canal Eu agradeço demais Então vambora Vamos lá, vamos ver como é que tá a build de gelo Vambora Bom, nessa build eu tô utilizando o arco Kijar da Legiana galerinha Praticamente todas as minhas builds De arco ou de outras Vou utilizar armas Kijar São armas que eu consegui pegar na última cuve tarot As melhores armas que tem no jogo Praticamente são os Kijar Os Kijar são muito boas Então eu tô utilizando aí o arco Kijar da Legiana Com elemento gelo Amuleto de boa forma 3 né Manto temporal e rocha firme galerinha Os 7 são esses aqui ó 7 da coroa de Kijar Gama Com olho crítico e exploração de fraqueza Estamos também utilizando aqui Peitoral aqui do Cuxala da Ora Gama Porque ele já vem com ataque de gelo galerinha Já vem com ataquezinho de gelo Bom pra caramba Assim a gente deixa nosso ataque de elemento de gelo no máximo Muito bom É, avambraço do Kijar Gama também Tem olho crítico Malícia do Cuvitarot Tem exploração de fraqueza e reforço crítico Isso é bom E as perneiras do Teostra Gama também Olho crítico e reforço crítico Galera, então 3 partes Então estamos utilizando 3 partes aqui do Cuvitarot Gama Mais Uma parte aqui do Cuxala Gama E Malícia do Cuvitarot Gama Galerinha Essa é a build que eu utilizo aqui Esse é o 7 que eu utilizo nessa build aqui De arco de gelo galera Beleza Vamos para os adornos Vamos lá No arco não tem nenhum Porque não tem como pôr Na coroa do Kijar Gama Eu botei aqui uma joia de Ternodora 2 E arco magnífico 2 No peitoral uma joia de crítico 2 No avambraço Joia de tiro forçado 3 Na Malícia do Cuvitarot Uma joia de dispersão 3 Aqui na superneira Uma joia crítica 2 E ficou Essa joia de fortitude aqui Que sobrou Esse Nesse engaste Nézinho aqui Aí eu acabei botando fortitude Né Acabei botando fortitude Para fechar É a única joia que dava para fechar de boa Então ficaram ali Daquele jeito Daquele jeitinho ali Galerinha Olha que bacana Olho crítico no máximo Ataque de gelo no máximo Né Tá em 3 Mas o ataque de gelo ficou no máximo Reforço crítico também Constituição em 3 Exploração de fraqueza Não tá no máximo Mas Vamos lá Vamos ver como é que vai ficar É Disparo normal Também tá no máximo E tiro dispersa Galerinha Ainda de usar mais o arco Beleza galera É essa build aqui que eu criei O arco é reconnimento gelo E Vambora Vamos encarar o bicho Vamos ver o bicho que a gente vai encarar aí Para a gente testar essa build Ver se realmente ela vai funcionar Vamos lá galerinha Então vambora Vamos partir com o bichão galerinha Vem comigo Pegamos aqui Para testar a build de arco Dando elemento gelo E vambora Vamos encarar aqui o diabla negra galerinha Diabla negra O chato é aquele lá Que vai encher a paciência A nossa paciência Mas vamos encarar o diabla negra aqui Vambora O bicho já tá aqui Vamos lá Já foi o chifre Já caiu Vambora Continuar Continuar Ih já caiu outro Já foi mais o chifre galera Oba Deixa eu marcar ela Que eu gosto de marcar a bicha Tomar uns potinho Nossa Ela é chata galera A diabla negra é um saco Então é complicado Ela dá um dano chato Vou usar logo o manto aqui Temporal Eu vou cair de bicho agora Agora o bicho vai pegar Tá pegada de jeito Com o manto temporal galera Ih entrou ali dentro Essa área é muito chata Tá um dano bom hein Caiu, caiu Quebrou partes Tentar prender ela bem aqui Se ela for lá pro outro lado Pronto Nossa galera Finalizada Eu ia capturar a bichinha Mas não deu nem tempo De capturar a bichinha galera Nossa Tá finalizada aí a nossa diabla Diablas negras aí Finalizada galera Felizmente não deu tempo de capturar Eita nós A build tá agressiva hein galera A build aí De dano de gelo Que arregaçamos aí Diabro negro Em dois tempos Ó que beleza Então é isso galera Aí mais uma build testada Topzera Diabro negro pro espaço Build de dano de gelo E é isso aí E até a próxima build galera Valeu, valeu Fui Tchau 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 E aí